Estas lágrimas que rolam em teu rosto Muitas vezes passa sem dormir, não querendo ver ninguém Você com os pensamentos que te consomem Esta dor que te aflige corta o peito, alívio não tem Você olha as pessoas do teu lado pedindo socorro Tua alma está gritando e implorando uma força Pra sair dessa situação tão triste que te assolar E faz pensar que o mundo desabou Existe uma saída pra você passar Existe um remédio pro seu coração Existe alguém que pode e quer te ajudar E hoje ele vai te levantar do chão O fim desta angústia em suas mãos está Porque ele é tudo, ele é o dono da situação Deus é, ele é a saída e porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Dentro das muralhas faz o mar se abrir Quando decide faz até o céu descer Sobre você Você é um soldado que sobreviveu E traz as marcas das feridas que sofreu Porque entrou na guerra, lutou e venceu E fez da batalha uma história pra contar Pois foi fiel aquele que nunca perdeu É o vencedor, é o leão da tribo de Judá Deus é, ele é a saída e porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Derruba as muralhas, faz o mar se abrir Quando decide faz até o céu descer Sobre você Deus é, ele é a saída e porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Derruba as muralhas, faz o mar se abrir Quando decide faz até o céu descer Sobre você Sobre você